A obra voltou a ser assunto, dessa vez na rede social, por causa dessa foto que foi tirada por um morador. O local apelidado de Piscinão de Ramos, gerou uma série de protestos no Facebook. Nossa equipe conversou com o presidente da Câmara, Evandro Castanheira Lacerda, que falou sobre o assunto. De acordo com o Chapisco, a expectativa é que as obras sejam retomadas em fevereiro. E as obras não foram reiniciadas ainda, porque todos lembram que nós tivemos uma ação judicial e quando essa ação paralisou as obras, nós correu todo o processo, mas com a condição de ser feita uma rua atrás da Câmara. O projeto arquitetônico é o mesmo, mas mudou-se algumas coisas no estrutural. Agora a empresa pega esses projetos novamente, faz a redequação de valores, porque a obra ficou parada há quase dois anos. Então, nesses dois anos, o valor da época daquela época com os valores de hoje. Eu acredito que para fevereiro nós devemos estar iniciando essas obras, porque com o período de chuva agora, é um período que passa em janeiro, ainda é uma época de chuva, e como lá são obras de fundação que vão serem feitas, não adianta você furou num dia. Se aí vem a chuva, entope tudo aquilo, aí é mais dinheiro perdido para a obra. Sobre a água parada, Chapisco explicou que uma bomba foi instalada no local, como registrou nossa equipe. Então, choveu, encheu de água, a própria bomba já é ligada no automático e ela já retira toda aquela água que está ali, para não virar, até porque nós estamos aí na guerra contra a dengue, então água parada naquele local, com certeza nós não vamos ter.